Todos os deputados federais e estaduais brasileiros, à exceção dos deputados estaduais do estado de São Paulo, todos os deputados estaduais e federais dos estados brasileiros, à exceção dos deputados estaduais de São Paulo, tomaram posse no dia 1º de fevereiro passado. É o que diz a Constituição da República Federativa do Brasil desde a sua promulgação em 1988. No estado de São Paulo, a Constituição brasileira, nessa parte que define a posse dos deputados estaduais, no dia 1º de fevereiro, não é respeitada. No maior e mais rico estado brasileiro, a Constituição da República, nesse ponto, o da posse dos deputados estaduais, só passará a ser respeitada em fevereiro de 2027, quando dá posse dos deputados estaduais que vierem a ser eleitos em outubro, no 1º domingo de outubro de 2026. Por isso, os deputados estaduais de São Paulo, no total de 94, que foram eleitos em outubro do ano passado, tomam posse hoje, 15 de março, como era no Brasil antes de 1988, data da promulgação da atual Constituição. Antes da Constituição, que está em vigor, todos os eleitos, em novembro do ano anterior, porque no passado a eleição era no mês de novembro, e os eleitos tomavam posse, tanto o Presidente da República, quanto os governadores, prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais e vereadores, tomavam posse no dia 15 de março. São Paulo manteve esse calendário, repito, desrespeitando a Constituição da República. Agora, no ano passado, os deputados estaduais de São Paulo alteraram a Constituição do Estado, adequando-a à Constituição da República para impor a posse dos deputados estaduais daquele Estado no dia 1º de fevereiro, como manda a Carta da República e como é obedecido hoje por todas as Casas Legislativas do Brasil. Portanto, somente hoje estão sendo empossados os deputados estaduais de São Paulo que foram eleitos em outubro do ano passado.